330 mil toneladas de trigo devem ser movimentadas em leilão estatal. Vamos falar sobre isso, mas vai lá no seu aplicativo YouTube, pesquisa por Paracatu Rural, inscreva-se no canal, marque o sininho e os vídeos você comenta, compartilha e dá aquele joinha. Mercado Agrícola Em meio a uma renovação da cadeia do trigo, que passa por um momento desafiador por conta dos fatores climáticos e geopolíticos, a edição comemorativa de 30 anos do Congresso Internacional da Indústria do Trigo reuniu mais de 520 pessoas em Atibaia, São Paulo, entre os dias 25 e 27 de outubro. O principal destaque em sua programação foram as discussões sobre o mercado no Brasil e no mundo, além de uma nova geração entrando cada vez mais nos negócios envolvendo o cereal e questões relacionadas à ESG e Inteligência Artificial. Com foco no contínuo desenvolvimento do setor, o evento contou com a participação de importantes players da cadeia produtiva e com representantes do poder público, como o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, o deputado Pedro Lupion, que reforçou o compromisso com o segmento. A FPA representa todos os setores da agropecuária para contemplar as suas necessidades e solucionar os gargalos. O trigo vive um momento difícil nas questões de preço, mercado, logística e armazenagem. Isso impacta os negócios das empresas presentes nesse Congresso e a nossa responsabilidade é buscar resoluções para esses problemas, afirmou o parlamentar. No Brasil, Elcio Bento, analista de safras e mercado, indicou que a projeção atual é de uma safra de 9,5 milhões de toneladas em função das quebras ocasionadas pela chuva, com destaque para o Rio Grande do Sul, com perdas em produtividade e qualidade do cereal produzido. Essa quantidade de trigo conseguirá saciar 75% do consumo total brasileiro, com a demanda restante contemplada por trigo de origem argentina, russa e uruguaia, por exemplo. Eduardo Bugarelli complementou, apontando que a última safra brasileira permitiu que o país ganhasse credibilidade no quesito exportação, com trigo de boa qualidade sendo comercializado em mercados como África, por exemplo. Agora o consultor Vlamir Brandalize fala sobre o mercado do trigo que sinalizou reação entre o fim de outubro e começo de novembro. As cotações apresentaram melhora também por conta das movimentações geradas pelos leilões de PEP, Prêmio de Escoamento de Produto, e PEPRO, Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural, realizadas pelo Ministério da Agricultura. No próximo 7 de novembro serão realizados novos leilões, 154,8 mil toneladas movimentadas para PEP e 175,1 mil para PEPRO. Até o momento foram gastos 19,9 dos 400 milhões de reais destinados ao setor. Temos o mercado do trigo, o trigo tem as boas notícias, que o governo tem de tal de leilão de PEPRO e PEPRO para o próximo dia 7 de novembro agora. Nesse leilão o PEPRO vai ter 175,1 mil toneladas. O PEP vai ter 154,8 mil. Acabou aumentando o volume do PEPRO. Com relação ao leilão dessa semana que tivemos aí, nesse último dia 31, foram ofertadas 158 mil toneladas de PEPRO e destas 66,8 mil foram negociadas, com prêmio de 100 reais por tonelada. Houve também o leilão de PEPRO, onde foram ofertadas 154,8 mil e foram negociadas 133,050. No PEPRO, o prêmio pago, o prêmio foi de 91,73 reais. Ou seja, arredondando, 6 reais por saca no PEP e 5,50 reais no PEPRO. Com esse primeiro leilão, dos 400 milhões de reais aí destinados para o setor de apoiar o trigo, nesse leilão já foram gastos 18,9 milhões. Ou seja, ainda tem 381,1 milhões. Tem muito dinheiro ainda para novos leilões, provavelmente vai girar. E esses leilões e as exportações que começam a aparecer, também trazem apelo positivo nas cotações. Santa Catarina e Paraná, tivemos alta aí, o mercado trabalhava com 50 reais, hoje chegou 60, né? E tem fôlego para ir um pouco à frente ainda, pode subir um pouco mais. A NEC apontou aí que o mês de outubro teve 63.962 toneladas de trigo exportadas. E segundo a NEC, janeiro a outubro, 2.520.000 toneladas exportadas. Com o avanço da exportação do trigo e fechando a colheita, a tendência é que nós vamos ter um pouco mais de pressão positiva. O mercado internacional do trigo está barato e também deve começar a melhorar as cotações em função de que nós estamos novamente num ano de safra menor que a demanda. Então, logo, logo nós vamos ter mais pressão externa e ajuda a pressão do mercado interno aí para o trigo também. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Barbatana amigável Uma bióloga marinha nadava perto das ilhas Cook, no Pacífico Sul, quando uma baleia jubarte de quase duas toneladas apareceu de repente e a colocou debaixo da barbatana. A bióloga pensou que a sua vida teria terminado ali, mas depois de nadar lentamente em círculos, a baleia deixou-ia. Foi então que ela viu um tubarão-tigre saindo daquela área. A bióloga acredita que a baleia protegeu, mantendo-a longe do perigo. Nesse mundo cheio de perigo, nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Mas você pode se perguntar assim, devo realmente ser responsável por outra pessoa? Ou, nas palavras de Caim, na Bíblia, sou responsável por meu irmão? Conforme escrito em Gênesis capítulo 4, verso 9. O restante do Antigo Testamento ressoa com a resposta estrondosa. Sim, assim como Adão cuidava do jardim, Caim também cuidava de Abel. Israel deveria proteger os vulneráveis e cuidar dos necessitados. No entanto, eles fizeram o oposto, explorando o povo, oprimindo os pobres e abdicando do chamado de amar os vizinhos como a si mesmos, conforme escrito em Isaías capítulo 3, versos 14 e 15. No entanto, na história de Caim e Abel, Deus continuou a cuidar de Caim, mesmo depois que ele foi mandado embora. Deus fez por Caim o que Caim deveria ter feito por Abel. É um belo prenúncio do que Deus, em Jesus Cristo, faria por nós. Jesus nos mantém sob seus cuidados e nos capacita a irmos e fazermos o mesmo pelos outros. Esse devocional faz parte do plano de estudos Amor ao Próximo, do aplicativo biblia.com. Espero você no próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural Tchau 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 Tchau